Cada um faz o seu e no final da cena Amanhecer Fuge do capaco, o alagoano estourado Amanhecer E eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração do eu Mandei mensagem e eu te amo, me escondeu Que pena, que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedia ao seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava o vaqueiro, hein? Amor, vem! Pede seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Olha que vem Amor, eu disse vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer logo o dia inteiro Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai das tuas veias E veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor eu ainda quero ter Eu tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e nunca ter o que eu quiser Ei, mas pera, ei Eu sigo atacando e muita gente, ei Não é hora pra chorar Também não é pecado se eu falar de amor Se eu toque sentimento, seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate Tão com a base nas a bomba de paz Ei, pra sul da vida Que esse chão que faz milagre acontecer Ei, pra sul da vida Pra sempre eu ver que esse chão que faz milagre acontecer Pera aqui, pra sul da vida Pra sempre eu ver que esse chão que faz milagre acontecer Ei, pra sul da vida Amanhecer Amanhecer